Vamos lá, pra lá, Granada, agora, vamos lá, Vitor Gila, pra lá, Vitor, pelo amor. Você sabe o que é isso? Ei, Vitor, é só puxar, é só puxar. Você sabe o que é isso? É guerra! Já viu a tropa de elite, né? Tropa de elite, o sudor de rua. Cadê? É só puxar? É só puxar, eu não sei. Vai chorar a minha moça, porquê, né? Pra lá, Vitor, pra lá. Vitor! 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 Vitor!